A CIDADE NO BRASIL 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 O que é você, Venom? Eu sou Venom. E você é meu. Você arrancou a cabeça daquele homem. Me deu fome. Presta atenção, Ed. Não foram vocês que nos encontraram. Nós encontramos vocês. Mas você não é nada mais que um veículo. Quem é pra onde? Precisamos do foguete do Carlton Drake. É pegar ou largar.